Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Ou melhor, olá meus pintores prediletos! Esses três, quatro anos eu sei que adoro fazer arte, adoro pintar, adoro desenhar. Nós temos ótimos desenhistas aí, né? Então, a nossa aula de arte desta semana será uma grande arte. Nós falamos aí sobre indígenas, nós falamos sobre os povos africanos, né? Que usavam aí muita pintura, muita tinta e muitas formas geométricas para se pintar as suas roupas, pintavam as suas roupas, né? Então, a gente veio trazer aqui hoje uma aula de arte que é a mandala, tá? A mandala é um desenho que ele é da África, ele é também um desenho da Índia. Então, são vários lugares que tem as mandalas aí, tá, galera? Então, dizem aí que a mandala, ela traz muita sorte. E que quem gosta de pintar as suas formas geométricas é desestressante, é como se fosse um calmante. Até tem livros, né, Tia Dani? Eu tenho a mãe de uma aluna aí, ó, que ela é pintora, ela tem um livro, que é uma filha colorina, tem que fazer várias pinturas. É muito legal, tá? Para desestressar. Então, galera, o que nós vamos fazer nesta aula? Vocês vão usar formas geométricas, tá? Pensa lá na aula de matemática, a gente tem sobre os triângulos. Pode ser formas triangulares, Tia? Que legal, pode. Eu posso fazer as formas aí usando o tangrã? Legal, pode. Mas ela tem que ter um formato aí de uma mandala, tá bom, galera? Vocês podem usar para colorir. Eu posso usar casquinha de lá. Sabe quando eu aponto lá no apontador com aquela casquinha? É, aqui é, Tia. Olha, mostra aí, Tia Dani. Tá vendo, pessoal? Pode ser para cobrir ela aqui, tá? Quem quiser ter um método que a gente fazia quando era menor lá, passar cola, a terra colorida, quem tem areia colorida aí, sabe? Pode usar areia colorida. Posso colar arroz? Arroz! Pode colar arroz, milho, feijão, né? Vai acabar com a dispensa da mãe, que foi aquela marquinha, pelo amor de Deus, hein? Mas pode enfeitar após o que tem mais de colorida aí na sua casa que você pode usar. Posso usar o lápis de couro, usar o feijão junto, o milho. Posso usar a tinta. A cola colorida, Tia Dani! Olha você, hein? Tá liberado? Tá liberado? Liberar a cola colorida. Que é a coisa mais gostosa? Tem uma estão entupidinha aí, tem top, né? Que a gente vai lá para o clips. Usa cola colorida, galera. Aí, olha que legal. O que eu gostaria que vocês fizessem? Uma mistura de cores da mandala de vocês. Misturar-se o azul, o caba de faz a bola em azul, faz outra vermelha. Na África, na Índia, eles gostam de cores muito fortes, né? As cores quentes. Então, eu gostaria que vocês colorissem, que vocês usassem as cores quentes, as cores fortes, vermelho. Pode usar o preto, Tia? Então, pode. Eu posso usar a cor branca, galera, também? Pode, mas eu quero cores mais fortes, mais coloridonas, hein, tá? Barbante. Tia Dani, eu posso contornar o meu desenho com barbante. Que legal! Eu posso pintar o meu barbante e contornar em termos de barbante? Posso? Olha que legal, gente. Posso colar sementes, né, Tia Dani? Semente. Botão. Botão. Você coloca o botão, dá um tchan na sua mandala e fica super top. Olha, galera. Eu não... Ai, Tia, vamos usar o quê? A régua. Você vai desenhar a sua mandala. Você vai usar a régua, fazer as formas geométricas. Vai cruzar. Fecha o olho aí, cruza, faz um cruzamento dentro. Depois você vai colocando as cores. Fica muito linda, galera. Tá? Ai, Tia, eu posso imprimir uma mandala diferente, bem linda? Pode imprimir. Vocês podem desenhar. Pode imprimir. Quem tem impressora, pode, né? Vai ser fácil. Mas tem que ter as formas triangulares, né, Tia Dani? Mas eu gostaria que vocês fizessem as formas triangulares aí, aproveitando aí um gancho da matemática, galera. Tá? O que a Tia Dani vai liberar, Tia Dani? Eu vou liberar o quê, Tia Dani? Dica aí pra eles. Eu não vou contar, não. Ai, Tia Dani falou. Já sei. Vamos liberar o quê? Cola colorida. Ah, eu tinha certeza que eles iam amar. Então, galera, eu posso usar areia, o milho, o arroz, o feijão pra colocar? Posso contornar com a cola colorida? Macarrãozinho. Macarrão. Ai, que... Dá pra atingir o macarrão, né, Tia Dani? Dá pra atingir o macarrão, dá pra atingir. Né? Você vai comendo e vai colocando lá o macarrão no bolo. Tia tá brincando. Mas olha, galera, tem várias ideias. E vocês sabem que arte a gente gosta de ver, porque sempre vale nota, né? Então, o que nós vamos fazer? Fotografar e mandar pra Tia Fer, pra Tia Ana Cláudia. Pode mandar pra gente. Também quem tem o nosso WhatsApp, pode mandar. Pode mandar, tá? Mas eu prefiro que vocês mandem pra ela que elas postam no Facebook. Então, galera, é uma aula de artes que é diferente. E que depende da criatividade e da habilidade de vocês. Usando ainda cola colorida, né? Uso clips lá, galera, que vocês estão em casa, que costumam ficar entupidinho lá, pontinha. Tá? Pode fazer uma mandala bem grande? Usando assim a folha, várias formas aqui, tudinho. Pode. Ai, Tia, eu quero só usar um lápis de cor. Eu posso? Pode também. Dependendo da criatividade, né, Tia Dani? Dá pra fazer no papelão, igual nós fizemos o colar. E a mãe pode colocar até no parede, enfeitar a casa. Cortar o papelão, pintar. Você pode colocar o barbante. Pendurar lá fora do vento. Pra fazer, pendurar no quarto, no seu quarto. Tá? O cartulino, o papel, o que vocês quiserem aí. Pode usar o glitter, purpurina, lantejoula. Mas o mais importante, eu quero a foto, quero criatividade e quero o que mais? Beleza. Eu quero que vocês deixem essa mandala colorida. Tá bom? Cores quentes aí. Ok, galera? Vamos cobrar a foto de vocês. Vamos cobrar a aula de artes. Ok? Então, fica aqui alguns exemplos das mandalas aí que vocês podem fazer. Usando forma geométrica, usando forma triangular. Tá? Os ósseos, equilátero, escaleno. Pode usar o que vocês quiserem. O retângulo. O triângulo, o retângulo, o prisma. Né? Os polígonos, os poliedros. Ah, né Maria? Então, vocês podem misturar tudo aí. Ok? Então, quero ver, hein? Beijo, um queijo e barba!